Preparem-se, chegámos à altura de assistir às 10 jogadas mais fantásticas da semana, uma das partes preferidas do nosso programa. A número 10, um sonho para aqui ao lado de Juan, batindo os Golden State com este sexto sob o apito. A número 9 para Lionel Simmons, fintando toda a gente e indo até ao fim, afundando desta forma. Número 8 para Rod Strickland, um habitué nesta rúbrica do nosso programa. Um jogador espetacular, capaz de improvisar em cada momento. Número 7 para Drazen Petrovic, a pagar com juros o seu despedimento dos Portland Trail Blazers. Fazer uma jogada espetacular contra os seus antigos companheiros. A número 6 para Charles Barkley, um sexto de meio-campo, mas o árbitro não vai lidar, que pena. A jogada número 5 vai para um jogador também habitual neste programa, Tim Hardaway dos Golden State. Do lado para o sexto, sem qualquer ângulo, fugindo ao desarme de Akin, conseguindo marcar. A jogada número 4, para um empenho de Dennis Rodman, fazer o ressalto, recuperar a bola, depois uma assistência maravilhosa para John Selle e o Aranha. A jogada número 3 volta a ser para Akin, que lança aqui um torpedo contra o almirante David Robinson. Vejam este ressalto. A número 2 para Kevin Johnson, que festeja assim o seu aniversário, fica das cavalitas do seu adversário. Que movimento! Finalmente a jogada número 1 da semana. Este voo fantástico de Stacey Augman, o jogador dos Atlanta Walks, que foge a todos os adversários e consegue marcar só com a sua mão esquerda. Obrigado. 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 E aí